Música Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, faça a inscrição no nosso canal, nosso Instagram está lá em cima, o site da igreja a nossa direita, siga-nos através das redes sociais, nós estamos aqui para abençoar o seu coração. E a nossa temática de hoje é a igreja, a nação santa de Deus. Então tem a ver com a doutrina bíblica dentro da teologia sistemática, chamado eclesiologia, ou a doutrina da eclésia, a igreja do Senhor. E quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, na visitação dos dias atuais, tudo que Deus está fazendo, pense um pouquinho comigo, Deus está fazendo, não é uma coisa nova, né? Muitas vezes pensamos que Ele está fazendo uma coisa nova, porque o que Ele está fazendo é novo até então para nós. O que Deus está fazendo hoje precisa ser visto em relação aos propósitos eternos de Deus, ao plano de Deus, através das eras, através dos tempos, tá bom? E é muito interessante nós estarmos entendendo quais são esses propósitos eternos de Deus, que está lá descrito em Efésios 3, de 9 a 11. Então, antes que fossem lançados os fundamentos desse mundo, Deus, no próprio conselho ali da trindade, da divindade, determinou os seus eternos propósitos, e embora esse plano ou propósito possa ser um mistério para o homem ou para a maioria da humanidade, Deus sempre tem estado no controle de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que é soberano, Ele é rei do universo e que tem o controle de todas as coisas. Deus nunca foi pego desapercebido, ou seja, desde o livro do Gênesis, que é o livro dos começos, o início de todas as coisas, Deus declarou o seu propósito para o homem. Quando a Bíblia Sagrada diz, e Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, é o que diz Gênesis 1, 26. Ou seja, Deus sempre desejou ter um homem, um ser humano, a sua imagem, e não abandonou o seu propósito eterno, Deus continua cumprindo, e essa obra começou lá em Adão, mas ele não suportou, infelizmente Adão não suportou as provas correspondentes. Quando Adão caiu no pecado, Deus não abandonou o seu propósito eterno, mas por ocasião da queda de Adão, providenciou o Senhor um plano pelo qual o homem pode sim ser restaurado através de Jesus, e os propósitos de Deus podem ser cumpridos na vida de cada um que se alinha com o céu. Esse plano, amados, nunca mudou. O plano estabelecido lá no Velho Testamento é o mesmo plano revelado no Novo Testamento, ou seja, toda a história humana pode ser vista como um desdobramento progressivo do plano de redenção, do plano redentor de Deus, que é o plano de criar um homem e a mulher, que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Era o que os pensadores antigos, os eruditos da antiguidade chamavam de, em latim, imago dei, o homem criado a imagem e semelhança de Deus. Então, com relação a tudo isso, é nesse eterno plano e propósito de Deus que encontramos a igreja, e a igreja é a nação santa de Deus. A igreja do Novo Testamento, local e universal, está no próprio centro do plano e dos propósitos de Deus para essa terra. É a igreja do Novo Testamento, por fim, operando aqui como corpo de Cristo, que finalmente cumprirá e fará completo tudo o que Deus objetivava lá, desde o princípio até o final de Apocalipse. Então, por essa razão, é importante que conheçamos o que Deus tem a dizer com relação à natureza, à função da igreja. E algumas perguntas nós vamos tentar responder aqui para que você tenha um quadro espiritual, um discernimento maior sobre a igreja como nação santa de Deus. A primeira perguntinha que nós vamos tentar responder é É a igreja peculiar ao Novo Testamento, ou ela pode ser encontrada no Velho Testamento? É a primeira pergunta que nós gostaríamos de destacar. E como declaramos aqui, nesse vídeo, a igreja faz parte dos propósitos eternos de Deus. Desde a fundação do mundo, nós também vemos, também no Velho Testamento, tudo apontando para aquilo que deveria se cumprir em Cristo e também na sua igreja. De fato, Israel é mencionado como a igreja no deserto, lá em Atos 7, 38. Hebreus 12, 22 a 23, a palavra de Deus diz Você também pode ler 1 Pedro 2, 5 a 9, traz uma outra menção acerca da igreja, dessa relação do Antigo Testamento com a igreja. Ou seja, o escritor aqui, nos referindo à Casa de Hebreus, declara que o Monte Sião e a igreja dos primogênitos são termos intercambiáveis, similares, são sinônimos. Não pode haver dúvida de que todos esses termos estão falando, se tratando da igreja, que é o seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo. Os escritores do Novo Testamento, sendo os intérpretes infalíveis, guiados por Deus do Velho Testamento, nos dizem que o Monte Sião do Velho Testamento indica, aqui em Hebreus, a Assembleia dos Santos do Novo Testamento. Ou seja, o Monte Sião do Velho Testamento aponta para a igreja do Novo Testamento. E aí surge uma pergunta, o que é que Deus fala acerca de Sião no Velho Testamento? E nós vamos relatar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, Salmo, o livro de Salmos 87, 2 a 3 diz o seguinte, e o versículo 5 a 7 diz o seguinte, O Senhor, ao registrar os povos dirá, este nasceu lá, todos os cantores saltando de júbilo em Toarão. E no final, o salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti. Olha que lindo trecho da Palavra de Deus, Salmo 87, versículos 2 a 3, e também o versículo 5 a 7. Então nós vemos aqui referências, como nós falamos, ao Monte Sião, como uma referência tipológica, simbólica, metafórica da igreja do Senhor Jesus. Outra referência é o Salmo 132, de 13 a 17, onde a Bíblia Sagrada diz, Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu a sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Olha lá, a preferida de Deus. Aqui uma referência, obviamente, ao rei Davi. E é interessante que do descendente de Davi, viria o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel, o mesmo Cristo, o Messias prometido a igreja do Novo Testamento, aos gentios que são salvos mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isaías também, 14, 32, tem uma referência sobre isso. A Bíblia diz que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios, é uma pergunta. E a resposta é que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgios aflitos do seu povo. Isaías também, 28, 16, diz o seguinte, Que pedra é essa daqui, irmãos? Que pedra angular é essa mencionada lá em Isaías? É a pedra de esquina, a pedra fundamental da igreja, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, o que nós queremos dizer com tudo isso? As promessas que Deus deu a Israel no Velho Testamento, devem fluir para a igreja do Novo Testamento, o Israel espiritual, conforme Gálatas 6, 16. As responsabilidades dadas aos homens de Israel no Velho Testamento, devem ser cumpridas também, os princípios aqui, né, claro, pela família da fé no Novo Testamento. Ou seja, Israel era uma nação escolhida por Deus para abençoar o mundo, com o conhecimento do Deus verdadeiro. Deus e dá também da mensagem messiânica, mencionada em vários trechos do Antigo Testamento. Então, como nação, infelizmente, Israel falhou em alcançar esse alvo debaixo da lei. Mas Deus chama uma nação agora, santa, através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que verdadeiramente abençoará as nações, tanto os gentios, os pagãos, como os judeus que reconhecerem Jesus como seu Salvador. Através da mensagem do Evangelho de Jesus. Outra coisa importante é que todo o Velho Testamento prefigura o que nos seria dado em Cristo. Ou seja, todos os profetas falaram de Cristo e seu corpo à igreja. 1 Coríntios 10, 11 diz que estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, que coisas são essas, coisas do Antigo Testamento, foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, a dispensação da graça era da igreja. 1 Pedro 1, de 10 a 12 diz, Isso foi a respeito dessa salvação, salvação de Cristo aqui, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, neles quem? Nos profetas do Antigo Testamento. Ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles, esses profetas, foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, aqui está se referindo à igreja, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutai. É o que diz 1 Pedro 1, de 10 a 12. Romanos 15, versículo 4, também diz, Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E qual é a nossa esperança? Não é o Brasil, não é o governo, não são os gestores públicos, não são partidos políticos, a nossa esperança não é o Trump, não é o líder da comunidade europeia, nada disso. A nossa esperança não são as nações ricas, não é o dinheiro, não são as posses, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Amém? Então, é muito importante isso. Atos 26, de 22 a 23, diz o seguinte, Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço aqui, né? Paulo pregando aqui, diante das autoridades daquela época, Paulo diz, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão, o que Moisés e os profetas disseram, haver de acontecer. Isto é, que o Cristo, aquela pedra angular que nós mencionamos, a pedra de esquina, rejeitada pelo seu povo Israel, na sua época, na primeira vinda, né? O Cristo, que havia de padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, foi o primeiro que ressuscitou, anunciaria a luz aos povos e aos gentios. Tá bom? Então, é tremendo isso aqui. Você também pode ver isso em Atos 3, 18 a 20, Mateus 5, 17 a 18, Lucas 24, 27, Gálatas 3, 24, e Hebreus 10, versículo 1 e versículo 7. Ok? Então, tudo isso como referência à igreja, apontamentos com relação, claro, simbólica, tipológica, a Cristo, o cabeça da igreja, e referências também à igreja, encontradas lá no Antigo Testamento, até outrora, eles não compreendiam, não entendiam, é o grande mistério que estava oculto, mas que foi revelado a partir de Jesus, a partir do Pentecostes, a era da igreja, a dispensação da graça, a nação santa de Deus, da qual espero que você faça parte, eu faço parte, pela graça de Deus, mediante a fé que nós colocamos nele, Jesus está voltando. Então, viva como igreja, seja a igreja do Senhor, seja uma nação santa de Deus, um povo de propriedade exclusiva, um sacerdócio santo, agradável ao Senhor, ofereça o teu corpo, como diz lá em Romanos 12, como sacrifício vivo, santo e agradável, para que possamos experimentar, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nas nossas vidas, para o louvor e glória, do nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, continue conosco, mas para frente, nós vamos estar falando outras coisas, com relação à igreja. Deus abençoe, essa é mais uma classe da Eclesiologia, que é a ciência, o estudo acerca da igreja do Senhor, o entendimento, compreender isso, dentro de uma mentalidade bíblica, é muito importante, para que você entenda o que é a igreja, seja a igreja, seja povo santo do Senhor. Então, se você não segue os nossos canais, aqui está o Instagram, aqui o site da igreja, e aqui embaixo, também, você faz a sua inscrição no nosso canal, para que você receba um conteúdo bíblico, de qualidade, teológico, abençoado, para o seu crescimento espiritual. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Se você quiser semear nesse ministério, exercer a sua generosidade, aqui no link do YouTube, tem como você fazer isso. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, não esqueça de entrar no nosso site, betelonline.com.br, ali nós temos uma coleção enorme de pregação, de pregadores maravilhosos, para abençoar a sua vida, o seu coração, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que Deus use essa semente para abençoar muitas vidas, e despertar o povo de Deus, a verdadeiramente ser nação santa de Deus. Isso é ser igreja do Senhor. Amém? Valeu! Tchau, 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 tchau